então pessoal finalizada e o serviço da época funcionei que acabei de funcionar ela é isso não serve sentir aí o motor de funcionar montadinho nos seus devidos lugares alternador funcionando até mais perfeita ordem é um carro na galera que quem for mexer e correr dentado dele bomba d'água tem que ter muito cuidado porque o ponto dele é muito complicado esse carro tem um batido de sair de pistão no motor dele desde quando o cara comprou ele então pessoal é um carro complicado demais e perigoso é por a polia debaixo dele ser ser uma polia louca né sem a trava ele é um carro perigoso de de mexer nele tem que ter muito cuidado muita cautela mesmo e quando finalizar o serviço tem que apertar bem apertada parafuso da polia de baixo colocar um tipo de trava rosca nela então tá aí só para finalizar mesmo aí o serviço e não esquece deixar seu like aí beleza um abraço galera o valor valeu